Opa! Demora aí. Não é que não ia... Chega de casa... Oh, meu Deus! Eita Fui! Oul! Ah, pode ser. Ataí se, pode ser. Fui. Ah, pode ser. Cora, pode ser. Ah, pode ser. Ah, pode ser. Ah, pode ser. Ah, pode ser. Cora! Cora, não vai. Estou? Estou. Ah! Estou em cima? Estou. Vamos lá. Depois. Aqui, não tem. Não tem. Nossa! Você vai relaxar. Você vai fazer isso ou aqui. Esu. Não importa, mas eu faço, você faz ataca, forte, 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 forte. Você vê? Eu não. Eu sou só aqui, você vê? Eu faço um... Eu não faço um... Eu não faço um parque, não faço um parque. Porque eu tenho essa técnica, ou seja... Mas... Quando você ataca... Taca, taca, taca... Taca, taca... Taca, 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 taca... Tem, o... O ponto é feio, a... Ah, eu não. Taca. Sois... Aqui, não faço um... Sois... Ok. Não faço um parque. Sois... Eu não faço um parque. Você, você precisa... Não faço um parque. Eu faço um parque. Eu faço um parque. Sim. Eu faço um parque. Você sente a uma porta? Eu deixo um parque. Eu tenho a porta, não tem a uma porta. Não tem a do desenho. É mesmo coisa. Você dá para até a mão. É assim, um pouco. É um pouco louado com a pequena.